Um abraço, minha gente. Estamos começando mais uma edição do programa Na Arena Compança. Apoio Cultural Automecânica Chagas, direção de Reinaldo Chagas, projeto Seja Luz e Nove Esportes. Hoje estamos recebendo Pedro Rodrigues Saraiva, presidente da Liga Esportiva de Viçosa. Ele que vem acompanhado do seu diretor técnico, Gilson Luiz Firmino, o Gilção. Vamos bater um papo, vamos falar da Liga, vamos falar do futebol de Viçosa de uma maneira geral. Pedro Saraiva, um abraço, prazer muito grande recebê-lo aqui. Um abraço, Pança. Um abraço, Gilção, Pedro Amar. Tem maior tempo de TV Viçosa, que é o Boone de Globo. E agradeço muito a ele, Pança, pelo convite. Gilson Luiz Firmino, Gilção, que alegria recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Pança. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É um prazer todo meu estar aqui com você. Pedro, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar pela bela escolha que você fez. O Gilson é um cara que tem uma história muito bonita no futebol de Viçosa, em organização de competição, como treinador de muitas equipes lá de São José do Triunfo. Tudo que ele faz, ele faz com zelo, faz com carinho, muito bem feito. Eu acho que vai ser de muita valia pra você na Liga. Parabéns pela escolha. Obrigado, Pança. Já tá sendo, né? Mas não é fácil, não. É muito trabalho. A hora que tá achando que tá saindo, eu vou devolver o carro. O Gilson precisa disso, então, assim. Mas, enfim, as coisas vão se acertando e... É... Mais breve possível, a gente coloca tudo nos seus devidos lugares. É o seu terceiro ou quarto mandato? Terceiro. Terceiro mandato. Né? O Gilson, fala um pouquinho de você. Quem é Gilson? Gilção? Gilson Luiz Firmino, né? Mais conhecido como Gilção. Eu sou lá de São José do Triunfo, nosso querido fundão. Tem anos que eu tô no esporte, desde moleque mesmo. Né? Depois eu... Como jogador era ruim, né? Aí, então, eu passei pro outro lado. Imagina. Passei organizar campeonato. Aí, meu tio Geraldão, como também é organizador do campeonato, me chamou, junto com o Tuim, pra gente começar a organizar os campeonatos lá de Fundão e região ali, no Sapé, ali. E por aí foi. Aí, peguei gosto pela coisa e fiquei tomando nessa parte de organização dos campeonatos. Foi treinador também? Também. Passei. Fui treinador na escolinha do Terceiro Sonhos. Fui treinador do Conceiro também, do acadêmico também. Então, ali, já... Das seleções do Fundão também, você. Seleção do Fundão com a Viçosa, que só perde pra seleção de Viçosa, mas... Um dia a gente ganha. O técnico da seleção de Viçosa é um cara mais... É mais preparado, né? É mais preparado, né? É, pode sim. É. É um tal de pança aí. Ô, Pedro. Como é que você tá pra esse seu mandato? Teve que fazer algumas modificações na sua diretoria? Como é que está a Liga hoje pra esse seu terceiro mandato? O Paulo, foi um início bastante turbulento. Desde a documentação, da diretoria... Nós temos muitas pessoas na Liga, mas são pessoas que necessitam do seu trabalho pra sua sobrevivência. E, infelizmente, no momento que a gente precisa, eles não tinham como atender. Então, no meu plano de trabalho, eu solicitei que pagasse um funcionário pelo meio período. Então, graças a Deus, foi aprovado e hoje o São tá lá. E nós estamos fazendo serviço de 10, né? Mas tem que ser assim. Pedro, teve aí um certo embaraço pra o recurso chegar à Liga, né? Parece que só agora que está chegando o recurso e te dando condições de realizar as competições, né? Muito, faz desde fevereiro que nós estamos nessa luta pra organizar a documentação da Liga. Muita coisa que não foi feita, né? Que deixou de ser feita. Muitas em embrólio mesmo. A Liga com cinco endereços diferentes tinha que unificar todos esses endereços. Aí tem a Lei 13.019, que eu não sei porque eles não inventaram a 13.020, que a 13.019 só se aprendia a soltar, não sabe, não. Então, tudo que você vai, você cai na 13.019. E você arrumava uma documentação, ia pra uma comissão, aprovava e chegava na outra. Reprovava, tinha que voltar tudo na estarca zero. Você é prova que eu tive pra desistir muitas vezes. Você foi uma pessoa que deu força, não segura porque o esporte precisa. E felizmente, em 15 dias atrás, caiu a primeira parcela na conta da Liga. Mas é muito registro de documento, é muito reconhecimento de firma. E, assim, foi difícil. Mas, graças a Deus, agora está tudo organizado. E ano que vem a gente pode fazer uma programação de janeiro a dezembro, que a gente já tem tudo organizado pra ano que vem. Ô Pedro, pra esse restante de ano, nós estamos no mês 8, até quando vai o calendário? O que você projetou pra fazer ainda esse ano? É, como eu te disse, eu não havia projetado muita coisa, porque a gente não sabia dos recursos da situação, porque se você prometer uma coisa, você tem que cumprir. E eu não quis prometer, porque eu não sabia se tinha condições ou não de cumprir. Mas, felizmente, agora, como disse, caiu a primeira parcela em setembro. Caiu a segunda parcela e nós vamos fazer o que der esse ano. Preciso fazer o regional para indicar o representante de Viçosa do Mineiro Amador. Mas a gente depende muito do calendário, poucos campos. Nós estamos aí com o Ruralzão, nós colocamos em dois campos pra ver se enxugar um pouco o calendário, mas mesmo assim, não vou entrar num período de chuvoso. Aí você viu, a gente não tem assim como programa muita coisa. Mas pra ano que vem, em janeiro, o calendário do ano está todo organizado. E o recurso desse ano, ele se estende pro ano que vem, é isso? 365 dias. 365 dias. Então vai até o meado de 2025, né? Isso. Mas em dezembro, eu tenho que fazer a prestação de conta do que já usou este ano. Sim. E também no mês de março, a gente já pode começar a organizar a documentação para o recurso de 2025. Mas esse recurso não pode cair na conta após o encerramento desse termo de fomento agora de 2024. 2024. Perfeito. A gente pretende fazer pelo menos um feminino. Pelo menos ou de quadra, ou só site, pelo menos um feminino esse ano ainda pretende fazer também. Também. Então está em andamento a base em três categorias, né? Isso. Não, duas categorias. Sub-13 e sub-11. Isso. O Ruralzão que já teve o seu início. Isso. E o Regional. O Regional para indicar o representante de Sosa e pelo menos um feminino a gente pretende fazer também. Um feminino ainda para esse ano. Eu acho que pelo período que vocês começaram as atividades vai ficar muito bom, né? Porque a base está sendo contemplada em duas categorias fundamentais, né? Sub-11 e sub-13, né? Que não é maior, mas é uma faixa etária de iniciação, né? Importante. E o ano que vem, com certeza, deve ter outras categorias de base. Esse ano a gente pretendia fazer o sub-15 e o sub-17, mas deu pouco time. Então a gente preferiu fazer o sub-13 e o sub-11 e aguardar para o ano que vem, que quem sabe mais equipes venham participar. Muito bem. Mas pode ser também, né, que nesse período apareça as outras categorias, 15 a 17, aí a gente tenta ainda fazer este ano também. Depende da demanda, né, e do tempo. Com certeza. Pedro, qual que vai ser o critério para esse regional que vai indicar o time mineiro no Amador? No Mineiro Amador. É uma situação até um pouco complicada, porque a gente tem que dar as outras oportunidades para as outras equipes de Viçosa também disputar essa competição. Se a gente for fazer só com os feriados, as outras equipes vão ficar fora. Então, o que é o pensamento, a ideia de, se tiver 15 equipes, que deixe as 15 equipes disputarem, o melhor colocado entre os federados vai para o Mineiro Amador. Lembrando, Panso, que o Mineiro Amador é uma... a Liga pode indicar. Não tem que ser o campeão ou o vice. Porque a equipe problemática, é igual o Catita fala, Pedro, não manda gente problemática para mim não, porque eu estou cheio aqui. Então, assim, tudo depende das equipes. Muito bem. Ô Gilson, como é que está sendo para você esse início de trabalho aí? É uma experiência nova, né? Liga, eu não lembro de você na Liga. É a primeira vez? É a primeira vez, né? Como é que está sendo a experiência? Não, não. Os anos de experiência para trás também já me ajudou bastante. Lógico que é muito diferente, tem muito mais organização, tem que cuidar das inscrições dos atletas, no caso da base, tem que olhar o cadastro escolar de cada aluno. Então, é muito trabalho, mas é tranquilo, né? A gente faz o que a gente gosta, o trabalho cresce, né? O trabalho aparece, é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu estou gostando, por isso que vai dar tudo certo, eu tenho certeza disso. Meu padrinho é enjoado? Não, é bastante. Gente, então vamos fazer uma pequena pausa e a gente volta já já, falando ainda da Liga. O meu copo de hoje é uma homenagem à minha querida Alto Jequitibá. É a nossa homenagem de hoje aqui. O programa na Arena com Pança tem o apoio cultural de Automecânica Chagas, direção de Reinaldo Chagas, Projeto Seja Luz e Nove Esportes. A gente volta já já. Conheça os uniformes personalizados de artes marciais da Inove Esportes. Utilizamos tecnologia de ponta para garantir o melhor desempenho. Cada uniforme é feito com energia sustentável, respeitando o meio ambiente. Fabricamos camisetas, shorts de Muay Thai, hashguards, bandagens, moletons e muito mais. Já são mais de 10 mil clientes satisfeitos em todo o Brasil. E Nove Esportes, quem usa, recomenda. Muito bem, estamos hoje recebendo Pedro Rodrigues Saraiva, presidente da Liga Esportiva de Viçosa, e Gilson Luiz Firmino, o Gilson Diretor Técnico da Liga Esportiva de Viçosa. Pedro, se tivéssemos hoje a condição de pensar num calendário para 12 meses, para um ano, como é que seria esse calendário, ou seja, o que você está pensando para 2025? São todas competições, né? A base, no nove, onze, treze, quinze, sete, o rural como objeto tradicional, o municipal e o intermunicipal, o feminino, que até hoje o Gilson falou, o futsal masculino e feminino e o campo. Apesar que o campo hoje a gente tem poucas equipes, mas com certeza serão no máximo as competições que a gente puder. Buscando um regional, mais um intercâmbio com o Porto Fim, com as cidades vizinhas. Para voltar ao nosso futebol, né? Que hoje a gente está bem carente de futebol ambiçoso. Ô Pedro, quando você fala fator campo, o que a Liga tem hoje para contar como campo, para competições? Hoje a gente tem o campo da Barrinha, que eu posso contar com o Amantino, o Silvestre, mudou a diretoria domingo, mas o Barreiros sempre colocou à disposição o Camilinho. E tem o campo do Cosseiro, né? Mas é um campo já federal que a gente não pode contar muito, porque é bastante burocracia, é ofício. Então, assim, já fica um pouco mais complicado a gente contar com ele. Cachoeirinha, não? Até o momento não, né? Mas vai passar por uma reforma, né? Então, eu acredito que para o ano que vem tenha condições, sim. Bacana. Ô Gilson, como é que você viu o início destas competições? Sub-11, sub-13 e Ruralzão. Como é que foi o início destas três competições? O saldo foi positivo. Na categoria de base, a abertura foi lá na Barrinha. O campo estava cheio de mim lá, isso é bacana pra caramba. Tecendo sonhos e Escolinha do Ponte e palestra A e palestra B, que jogaram lá. Então, foram quatro times, né? No sábado à tarde e foi só positivo. E essa segunda rodada também, tivemos jogo na Barrinha e na Violeira também, super positivo. Todo mundo querendo participar da categoria de base. E o Ruralzão também foi saldo positivo, né? As duas equipes, o Onix e o Nobles, colaboraram bastante para a realização desse evento, né? Para a abertura. Então, até agora, o saldo está sendo bem positivo. Pedro, você tem um marco na sua gestão na Liga Esportiva de Viçosa, que foi aquelas conquistas da Copa Estrada Real, que ficou marcada na memória. Volta e meia as pessoas comentam, falam comigo daquela competição. Você pensa em fazer algo nesse sentido, Pedro? De organizar um time de Viçosa para uma competição maior fora? Você já pensou nisso? Pensa assim, pensa. Inclusive, eu conversei com o Emerson, Paraíso, com várias pessoas, a gente troca ideias. Aí, como você disse aí, eu fui um bicampeão da Copa Estrada Real e invicto. Na época, já disputava o Mineiro Sub-20. Infelizmente, o segurança, o policiamento, né? Faltou naquele dia, nós fomos eliminados. Mas, assim, a projeção para o ano que vem, sim, a gente pensa, não sei, um regional de Ubar, alguma coisa nesse sentido. É um regional do Açúcar que eu acho um pouco longo, mas é uma grande competição também. Perfeito. A Liga faria uma comissão técnica ou apoiaria alguém para essa equipe? Não, seria como a gente fez a Copa Estrada Real. A Liga faria a equipe com a diretoria da Liga. Perfeito. E buscaram as parcerias também, né? Lógico, com os senadores que nós temos aqui. Ô Pedro, são seis anos? Os dois primeiros mandatos eram três anos ou dois anos? Era dois anos. Dois anos. Então foram quatro anos já. Isso. Você está partindo já para o quinto ano de atividade, que é quatro anos e um mês aí. Ô Pedro, como é que você vê as suas passagens anteriores? O que você fez na Liga que você acha importante reviver, refazer, além dessa questão da competição que eu acabei de te falar? São muitas coisas, né? Na verdade, está sendo quase igual. Eu assumi a primeira vez, não tinha nada, né? Hoje também a gente está assumindo quase da mesma forma. Já chegou caneta lá, que você falava comigo? Não tem caneta aqui? Não tem papel? Chegou já. Peguei emprestado, não entreguei, não. Vai lá. Então, assim, agora as coisas estão se aclamando. Foi muito difícil mesmo chegar até onde chegamos agora. Como diz você, a gente estava pagando aluguel e morando no mato, né? Agora vamos deitar na própria cama. Verdade. Essa questão burocrática, ela é muito cansativa, né? Ela desgasta muito e o tempo, ele não perdoa, né, Gilson? O tempo voa, né? Então, para fazer competição, a primeira coisa que você precisa é disponibilidade de tempo no calendário para poder organizar, né? E precisa do dinheiro para a gente pagar a arbitragem, precisa pagar mensagem, delegado de jogo e tal. Muitos gastos e sem dinheiro, infelizmente, não faz nada. Verdade. O Gilson tocou a questão arbitragem. Como é que está essa situação, Pedro, da arbitragem em Viçosa? Como sempre, né, Ponce? É complicado, porque hoje as pessoas não estão valorizando o futebol de Viçosa. Eu tenho conversado muito com o Ronei, gosto demais do rei dele. Aí você fala assim, quem vai perguntar? Eu vou ver se fulano pode. Aí isso não existe, né? Se você tem um quadro de água, você tem que determinar. Então, infelizmente, domingo foi o maior sufoco. Quando eu recebi a notícia que dez horas da manhã que o Pinheirinho não poderia ir, aí bateu aquele desespero. Dez horas no dia do jogo? No dia do jogo. E parece que o Pinheirinho havia comunicado com o Ronei no sábado. Se eu melhorar, eu vou. Não pode. Se está passando mal, libera para outro lugar. Mas, infelizmente, o Milton lá de Ubar, foi até você que pediu o sargento lá, né? E ele passou o contato do Milton. Infelizmente, o hábito veio. Mas foi sufoco até o último minuto. O pessoal escutou prosa para o cara do secretor. Legal. A equipe de mesares, delegados, vocês têm? Pessoal treinado já, que já trabalharam e tem experiência, né, Pedro? Eu passo a Viviane que está fazendo sem escala. É... A gente ia, inclusive, chamar você, né, para nos ajudar também, né? Aliás, estão chamando. E a gente precisa de colocar para as mesares, delegados, qual que é a função deles. Porque se for para ir lá para ficar sentado no meio do campo, assistindo o jogo, eu fico tudo bem. E ganho 50 também. A Viviane tem passado isso para eles. A gente tem cobrado. E o delegado lá, ele tem que também olhar, conferir os cartões, se base... Se aquele cartão, que o hábito deu, se realmente está custando para escutar. Para não ter problema depois de insumbre. Perfeito. Ô Gil, qual que é a diferença básica do que você faz do São José do Triunfo? Aliás, está vindo duas competições lá, né? Isso. Vou te convidar depois para a gente falar especificamente dessas competições de lá. Mas qual que é a diferença básica do que você fazia para o que você está fazendo hoje na Liga? Basicamente é o conhecimento das pessoas, né? Lá no Fundão eu conheço todo mundo, tenho contato com todo mundo. Aqui não, aqui são pessoas novas. Eu estou começando a conhecer, né? Tenho... Tenho que ter o respeito com as outras pessoas, com lojas, com todo mundo. Mas principalmente com essas pessoas que estão chegando agora, que eu estou conhecendo. para a gente começar a fazer o trabalho que a gente quer, né? Então a gente tem que ir introduzindo aos poucos o modo da gente trabalhar para a gente ir conquistando essas pessoas que a gente está conhecendo agora. Lá no Fundão, como se diz, já sou macaco velho lá, as pessoas já me conhecem. Então é muito mais fácil trabalhar com quem a gente conhece do que a gente está começando a conhecer agora. Essa é a única diferença. Muito bem. Olha, é... Ô Pedro... É... Essa situação da arbitragem, você tem alguma coisa em mente para resolver? Você acha que resolve só na conversa com o Ronei? Alguma atitude diferente que você pretende tomar? Ô Pança, eu conversei com o Ronei e falei assim, Ronei, eu quero que você converse com os árbitros. Quem quer ficar em Viçosa? Só isso. Eu quero, eu não quero. Esse final de semana eu já fechei a parceria com o pessoal de Ubar, eles vão mandar um trio. Esse final de semana, que são dois campos, né? E deixei a disposição de Ronei, se ele quiser, se ele vai ter o trio para o segundo campo. Se ele falar que não, vem de Ubar. O Camboré também já colocou à disposição a arbitragem dele. Ponte Nova também. Só que Ponte Nova tem um regional do açúcar. Às vezes, é... Tá aí no mato a mato, então às vezes não há disponibilidade. Mas assim que eu ver, eles vão estar também. Mas o que que a gente quer? É contar com os árbitros aqui. E se for preciso de criar o quadro de habitat ali que a gente cria, não tem problema. Gilson, as suas considerações finais e o meu agradecimento pela sua presença aqui. E espero você mais vezes. Nós temos que falar um pouco de São José do Triunfo também, do esporte por lá, tá? E você vai voltar conosco aqui. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre é um prazer estar aqui batendo esse papo. E sempre que for convidado, fico à disposição pra gente estar aqui junto de novo. Pedro Rodrigues Saraiva. Obrigado pela sua presença. Espero tê-lo conosco aqui outras vezes pra gente ir falando da Liga Esportiva de Viçosa, das competições. E tomara que tudo se engrene agora e que tudo dê certo. Pedro, eu sou testemunha da sua luta pra que o calendário de Viçosa começasse agora. Bom, assim, eu que agradeço, né? Agradecer também ao Jussão. Porque não é fácil qualquer um aceitar um convite e perdão, tá? Porque são vários anos, né? Juntos. E só tenho que agradecer a ele. E essa participação está sendo muito crucial pro esporte de Viçosa. Muito bem. Gente, chegamos ao final de mais um programa na Arena Compança. Um forte abraço, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.